RG Fé em Deus RG Fé em Deus RG Fé em Deus Você se recupera Está enfrentando uma batalha Mas vai vencer a guerra RG Fé em Deus Você se recupera Está enfrentando uma batalha Mas vai vencer a guerra RG Fé em Deus Você se recupera Está enfrentando uma batalha Mas vai vencer a guerra RG Fé em Deus Você se recupera RG Fé em Deus 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 RG Fé em Deus